E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um vídeo com atualização de especulações, né, jogadores que podem chegar ou deixar o Cruzeiro para 2019. Desde o início eu já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, usar os comentários para deixar as suas opiniões. E lembro que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito e está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? A especulação mais forte que surgiu de ontem para cá é a respeito do lateral direito Marcinho, de 22 anos, que disputou a temporada pelo Botafogo. Para ser bem sincero, não seria o meu nome preferido para a posição. Já falei algumas vezes aqui, por exemplo, do Gilberto, já falei também do Guga, até do próprio Matias Soares, que eu fiz vídeo de olheiro, que eu acho que seriam apostas mais interessantes. O Marcinho fez um campeonato brasileiro razoável, não me chamou a atenção positivamente em nenhum dos jogos que eu vi do Botafogo, mas fato é, poderia ser uma boa aposta por ser um jogador novo, um jogador que já disputou um brasileirão de Série A e conseguiu. Pelo menos não foi mal, né? Eu não acho que ele foi bem, mas algumas pessoas acham que sim. Aí uma galera vira e fala assim, ah, o Tite falou no nome dele. Mas é bem sincero, no momento o Tite falar bem de um jogador para mim está com menos moral do que qualquer outra pessoa falando. Mas enfim, fato é que o Cruzeiro parece que tem interesse nesse jogador e citaram aí que o Cruzeiro faria uma proposta de 5 milhões de reais por ele. Eu duvido que o Botafogo vá aceitar esse valor, esse é um valor muito baixo se a gente observar que o Botafogo, por exemplo, vendeu o Matheus Fernandes aí por praticamente 15 milhões de reais. E o Matheus Fernandes, ele é um jogador que eu até acho muito promissor, gosto muito do futebol dele, mas ele não era titular absoluto do Botafogo, coisa que o Marcinho é. Então tem uma galera querendo o Igor Rabelo, uma galera querendo o Marcinho. Eu acho que o pessoal olha o Botafogo em crise e acha que é só chegar e levar o jogador. A coisa não vai funcionar assim, eu acho uma negociação difícil, mas dependendo das condições, se o Cruzeiro botar algum jogador no negócio, talvez até o Bruno Silva, que é um jogador que já tem uma passagem boa lá pelo Botafogo, pode ser que essa coisa vá adiante. Mas não é uma negociação simples, digamos assim, e vamos ter que aguardar mesmo para ver as novidades aí dos próximos dias. A outra grande novidade de momento é dentro do próprio elenco, né? Segundo a apuração lá do Samuel Venanço, setorista do Cruzeiro na Rádio Itatiaia, o Cruzeiro vai aproveitar o Renato Kaiser no próximo ano. O jogador que disputou o Campeonato Mineiro pelo Tupi, foi contratado pelo Cruzeiro então, e jogou a Série B emprestada ao Atlético Goianiense, marcou inclusive sete gols lá na disputa. Estava aí sendo disputado por vários clubes no mercado, times querendo levá-lo por empréstimo esse ano, mas o Cruzeiro que já tinha dito, né, que iria emprestar o jogador, parece que mudou de ideia e agora vai aproveitá-lo no elenco principal. Como já falei outras vezes, não é um jogador que realmente me impressiona o Renato Kaiser. Ele tem alguns aspectos interessantes, por exemplo, o fato de bater bem com as duas pernas, uma de cada vez, obviamente, né? Mas é um jogador que tem algum recurso técnico, porém o fato dele ser um atacante de lado me faz pensar o seguinte, o Cruzeiro meio que vai aproveitar ele porque não tá conseguindo trazer ninguém, não tá conseguindo contratar ninguém no mercado porque não tem dinheiro pra isso. Nesse aspecto eu até acho bom você ter um pouquinho mais de criatividade e usar as moedas que você já tem no mercado dentro do seu elenco mesmo e parar com essa coisa de contratar a qualquer custo. Mas por outro lado já não me agrada tanto que provavelmente Laércio e Marcelo, que são dois jogadores do Sub-20 que tão estourando a idade agora, então ano que vem ou eles estarão no profissional ou eles vão ter que procurar outro clube pra jogar, por empréstimo, seja lá onde for, esses dois jogadores aparentemente não vão ter oportunidade e isso me incomoda. Eu acho que o Cruzeiro precisa urgentemente mudar essa postura e começar a dar oportunidades reais pros jogadores da base. Inclusive falando em base, né? O vídeo que eu prometi a vocês sobre o desempenho do Cruzeiro na base, especialmente no Sub-20 em 2018, sai amanhã, domingo, 5 da tarde, beleza? E falando obviamente em um desses destaques, que é o Laércio, né? O Cruzeiro segue negociando a possibilidade de manter no clube. O Laércio, o Rafael Santos lateral esquerdo e o Ederson volante. No caso do Laércio, o empréstimo dele tá pra acabar agora em janeiro. É um jogador que está emprestado pelo Salgueiro de Pernambuco ao Cruzeiro. Como eu disse, ele estoura a idade de júnior. Então, ou ele fica no profissional, o Cruzeiro compra, empresta e tudo mais. Ou é um jogador que vai acabar ficando meio sem clube e talvez até voltando pro seu clube de origem. O valor fixado pra compra dele é de 600 mil reais e o Cruzeiro deve definir nos próximos dias se vai ficar com o jogador ou não. No caso do Rafael Santos, a mesma coisa. O empréstimo também tá acabando e ele com 20 anos também não poderá jogar pela base em 2019. No caso do Rafael, ele tá emprestado pelo Mirassol de São Paulo e o preço pra compra dele é de 500 mil reais. Eu faria um esforço pra contratar esses dois jogadores em definitivo agora. O outro jogador da base que tá emprestado com valor fixado é o Ederson, que tá emprestado pelo Desportivo Brasil. Mas no caso dele, o Cruzeiro tem opção de compra até o meio do ano. Ele tá emprestado até junho ao Cruzeiro. Valor fixado de um milhão de reais. O Ederson eu veria um pouco mais e dependendo do desenvolvimento dele nessa temporada, eu também tentaria comprá-lo até porque é também um jogador promissor. Falando agora de saídas, é possível que o central avante Barcos não siga no Cruzeiro em 2019. Segundo palavras do seu procurador, o jogador não tá muito seguro se vai ser utilizado regularmente pelo Cruzeiro. E como tá encontrado somente até o meio do ano, ele inclusive já estaria considerando uma mudança de clube já agora em janeiro. Eu acho até que se pinta uma boa proposta pro Barcos, o Cruzeiro não deveria se colocar no meio dessa história, deveria liberar o jogador numa boa pra seguir sua carreira em outro lugar. porque a gente já tem vários jogadores pra essa posição. O Barcos não é um jogador barato, ele ganha ali na casa de 400 mil reais por mês. E se a gente consegue aliviar esse custo, já é uma coisa boa. Até porque nós temos boas opções dentro do elenco, jogadores que inclusive estão à frente do Barcos nessa busca aí por posição. Como ele nos ajudou na Copa do Brasil, é um cara muito profissional, se pintar uma boa proposta, eu não faria questão de pedir multa recisória, pedir valor. Não, pode ir embora, só libera aí a questão do pagamento dos salários, vai ser feliz, vai jogar em outro lugar e todo mundo sai ganhando nessa história. Já o lateral esquerdo, Patrick Bray, tem sondagens aí de diversos clubes, inclusive do futebol europeu. O Alain de 21 anos tem a dupla nacionalidade alemã, com isso ele pode jogar na maioria dos clubes, né, da comunidade europeia, sem contar como estrangeiro. Isso é sempre uma vantagem para o jogador conseguir mercado lá fora e como eu acho que o Patrick Bray não está pronto para ser esse lateral esquerdo a disputar a posição com o Egídio nessa temporada, pode ser o ideal para ele também ser emprestado para jogar em outro lugar e dependendo se aparecer uma boa proposta, também pode ser vendido. Aí tudo depende do que vai pintar para o Cruzeiro mesmo. E por fim, o pessoal do Globosport.com fez uma notícia lá, uma matéria com 12 jogadores do futebol europeu que podem pintar no futebol brasileiro no ano que vem. Como vários de vocês vieram me perguntando jogadores que coincidentemente são exatamente os que estão nessa lista, eu resolvi pegar esses 12 nomes e falar para vocês a situação de cada um já nesse vídeo. Alguns dos nomes citados são para posições que o Cruzeiro não precisa, inclusive a gente está com excesso de jogadores, como é o caso de Zaga e Centroavante. Na questão de zagueiros, tem lá nessa lista o Lianco e o Bremer. E Centroavantes tem o Henrique Almeida, Jesus amado, e tem o Viseu também. Esses aí eu acho que a gente já pode descartar qualquer possibilidade, até porque o Cruzeiro não precisa de zagueiro ou de Centroavante. Tem outros dois nomes que eu acho que, por questão técnica mesmo, não agregariam nada ao Cruzeiro, que é o caso do meia Bruno César, que está no Sporting, e do Dentinho, que está no Shakhtar. Esses dois jogadores têm tido um rendimento muito ruim lá no futebol europeu, e sinceramente o Cruzeiro não ganharia nada trazendo esse tipo de jogador para cá. Outro nome lá citado é o Pedro Rocha, do Spartak Moscou, que a gente já falou algumas vezes aqui no canal. Havia uma conversa de que ele seria emprestado ao futebol brasileiro, porém os russos voltaram atrás e falaram que só liberam o jogador através de venda. E como agora em janeiro é o mercado forte lá da Europa, é bem provável que eles vão tentar negociar o jogador em definitivo para outro lugar, porque já esgotou a paciência dos caras com o Pedro Rocha, ele está há um ano e meio lá, não jogou nada, e realmente é um jogador que o Spartak já viu que foi um tiro na água, foi um investimento ruim. Como eles não estão dispostos a emprestar o jogador e o Cruzeiro não tem dinheiro, alegadamente, é uma negociação que certamente não vai acontecer, a menos que depois do fim de janeiro eles não consigam vender o Pedro Rocha para ninguém, pode ser que aí sim eles coloquem o jogador à disposição por empréstimo, mas nesse momento pelo menos é um nome que a gente nem deve cogitar. O Vitor Bueno é um meia que surgiu muito bem no Santos, especialmente em 2016, teve muito destaque. Em 2017 ele sofreu uma lesão grave, ruptura de ligamento e desde então nunca mais conseguiu jogar em alto nível. Ele voltou aos gramados no início desse ano, 2018, fez alguns jogos pelo Santos sem marcar gol e tudo mais, foi emprestado ao Dinamo de Kiev da Ucrânia e até agora só atuou em três partidas de 30 do time ucraniano na temporada. É um jogador que realmente está super embaixo, é um cara que não conseguiu se recuperar fisicamente e eu não acho que o Cruzeiro deva apostar nesse tipo de jogador. Se for para a gente contratar, especialmente esses jogadores que não são necessariamente baratos, mesmo que seja por empréstimo, o salário do cara é alto, a gente tem que trazer um jogador que está em condição de chegar e jogando. O Vitor Bueno é um cara que tem talento, eu acho ele até um jogador bem interessante, ele surgiu muito bem no Santos, mas seria uma aposta de altíssimo risco e um clube que vive uma crise financeira como é o caso do Cruzeiro, não me parece ser muito prudente fazer apostas desse tipo. O Danilo é um volante muito bom do Nice da França, que também foi citado nessa matéria, mas eu acho que esse caso aí foi uma baita viagem do pessoal do Globosport.com mesmo. Ele é um jogador que já passou lá pelo Braga de Portugal, pelo Valencia da Espanha, tem 22 anos. É um volante muito bom, eu gosto muito do futebol dele. Só que esse eu realmente não vejo hipótese nenhuma dele ser liberado para o futebol brasileiro, até porque o Nice comprou ele por 10 milhões de euros agora no meio do ano. Então assim, ele jogou mais ou menos a metade dos jogos do Nice até agora, mas eu acho que isso faz parte até de uma adaptação natural do jogador ao clube e é um novo país. Não vejo nenhuma hipótese desse jogador vir para no futebol brasileiro, mas ele é bom de bola. O Danilo é muito bom, ele se destacou até na seleção sub-20 há alguns anos atrás. Por fim, né, três laterais que foram citados na matéria e isso muito nos interessa, né, porque lateral realmente é a grande carência que o Cruzeiro tem no mercado. Um deles é o Dalbert, lateral esquerdo da Inter de Milão, o outro o Jorge, lateral esquerdo que está no Porto e o outro é o Fábio, né, Fábio da Silva, ele joga nas duas laterais, é o irmão gêmeo do Rafael, né, os dois que saíram muito novos ali da base do Fluminense, foram para o Manchester United, o Rafael teve bastante destaque, o Fábio nem tanto. Começando pelo Fábio, ele está jogando pelo Nantes, inclusive atualmente ele é titular do Nantes, eu não sei por que botaram ele nessa lista, não me parece uma contratação possível. E antes que alguém pergunte, o Rafael, que é irmão gêmeo dele, está com o contrato acabando agora no meio de 2019 com o Lyon, tá? Só que o Rafael até declarou recentemente numa entrevista para o pessoal do Esporte Interativo depois de um jogo da Liga dos Campeões, porque o Flamengo fez uma sondagem para ele e ele falou com todas as letras e alto, claro e bom som que não tem nenhum interesse em jogar no futebol brasileiro por agora. Então é um jogador que também não vale a pena a gente se iludir. Com relação ao Dalbert e ao Jorge, eles são os laterais esquerdos reservas dos seus clubes no momento. O Dalbert é reserva do Asamoa na Inter de Milão, tem jogado pouco na temporada, o que é natural, afinal ele é o lateral reserva. Já no caso do Jorge, que está emprestado pelo Mônaco ao Porto, ele também é reserva, no caso ele é reserva do Alex Telles lá no Porto e também tem jogado pouco, pelo mesmo motivo. A questão é, Inter de Milão e Porto iriam negociar, negociar não, porque o Cruzeiro não tem dinheiro para comprar esses caras, iria emprestar esses jogadores para um time brasileiro, ou seja, já é uma coisa que os europeus não gostam tanto. Eles iriam emprestar esse jogador para ter que contratar outro lateral para ser reserva? Isso não faz muito sentido, até porque qualquer clube sabe que você tem que ter basicamente dois jogadores para cada lateral, dois ou três. O próprio Cruzeiro está buscando jogadores no mercado para ter uma opção ou um jogador a disputar a posição com o Egídio e com o Edilson. Mas enfim, eu acho que até vale a pena fazer uma consulta, mas são nomes que eu acho que a gente não deve se iludir muito porque não são contratações muito prováveis dentro de uma questão lógica. Os caras estão sendo utilizados pelos seus clubes. Acho que deu para esclarecer legal a situação desses jogadores, então se gostou do vídeo deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito e usa os comentários para deixar as suas opiniões. Como eu falei, amanhã entra o vídeo para falar do desempenho dos jogadores da base do Cruzeiro nesse ano. Inclusive o vídeo ficou legal, deu um trabalho, por favor, dê uma moral para nós. E na segunda-feira se tiver novidades eu trago mais um vídeo com atualizações de mercado. Beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus